Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Dessa vez eu vou reagir a TikToks do Sarrador Profissional, mano. Sarra com a gente e já deixa teu like, mano. Deixa o like assim, ó, na sarra... Deixa o like na sarrada, mano. É nóis, beleza? Enfim, sem mais enrolação, tamo aqui no TikTok do arroba Bruno Berti. Pra quem não sabe é dos irmãos Berti, né? Enfim, se tu tiver vendo esse vídeo, cara, salve pra ti, mano. Vamos sarrar, mano, porque sarra comigo, sarra com a vida, sarra com o mundo que é a vida melhor pra se viver, mano. É nóis. Inclusive, eu tô fazendo intensivo de sarrada, mano. Em breve sairá um vídeo especial de eu aprendendo a sarrar com o Bruno Berti, mano. Fica ligadinho aí. O que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, sem mais enrolação, vamos ver os TikToks dele, mano. Os TikToks dos mais antigos aos mais atuais. Olha, olha a mole-molência, mano. Eu vou ter que te cortar a música de alguns. Caraca, mano. É muita. Olha, olha a sarrada, mano. Olha isso, mano. Ele, nossa senhora, ele faz um movimento assim, ó. Deixa eu vir mais pra trás, assim, ó. É uma sarrada incrível, mano. É um negócio incrível, mano. Enfim... Meu Deus, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar esse vídeo aqui. Vamos lá. Fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer. Mãe, ele tá com fome. Eu? Não, não tô, não. O que você tá fazendo? Mano, fala pra tua mãe que tu tá com... Mano, na moral, alguém me explica por que que o Bruno Berti, ele gosta de sarrar em tudo que é lugar, mano. Na moral, o cara tá ali, ó. Na pista de skate. Como sarrar na rampa de skate, mano? What the hell? Caraca, mano. O cara sarrar em tudo, velho. Não, vamos ver. O que que é isso aqui? Viúma! Vou resgatar. Volta aqui que eu quero meus 3 milhões. Ele vai resgatar um balão, mano. O cara, coitado dessa árvore, mano. Na moral. E estrategicamente o balão foi parar ali, né, mano? Eu quero meus 3 milhões. Cara, na moral, velho. Ele ensina as crianças a fazer isso, mano. Subir em árvore. Ele conseguiu. Uau. Peguei, gente. Parabéns. Sarradinha pra completar o vídeo. Ai, como você sabia que ia andar? Meu Deus. Não sei o que você vai comentar aí. Pelo menos não sarrou na árvore. Pelo menos não sarrou na árvore. O cara foi lá e sarrou na árvore. Mano, na moralzinha, Bruno Berti, cara. A gente faz vídeo folgando, mas o cara é um gênio, mano. O cara é o sarrador profissional, mano. Olha isso, mano. Descendo na escada rolante e sarrando. Alguém me explica o que que tá acontecendo, mano? Não é normal, mano. Na moral, gente. Me falem aí, mano. Vocês acham normal isso? Tá certo que é o personagem que ele criou, mano. O sarrador profissional. Só que eu acho que tem uma parte já na cabeça do Bruno ali. Porque ele já... Mano, sei lá, mano. O personagem virou... Sei lá, tomou conta dele. Agora o cara só... Eu vou beber uma água. Não, mas antes eu vou sarrar na água. O cara faz isso. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas antes eu vou sarrar no WhatsApp. Mano, é um bagulho assim, mano. Eu vou fazer uma anotação no meu caderninho. Mas antes eu vou sarrar no caderno. É um bagulho absurdo, velho. Ai, machucou isso aqui, mano. Bati aqui, ó. No cantinho da cadeira. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Enfim, gente. Eu sei que é chato. Mas não é chato, mano. Não é chato, não custa nada. Então deixa teu like. Se inscreve aí no canal. Que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos. Beleza? E se tu curtiu esse tipo de vídeo... Enfim, comenta aqui, mano. Pede pra mim reagir a outro TikToker. Sei lá, mano. Enfim, vamos ver mais vídeos aí dele. Ai, sensacional. Na moral. Cara, o que que é isso? Ele vai sarrar na árvore. Não, mano. Coitado dessa árvore, mano. O cara tá sarrando na árvore, mano. Que que é isso, velho? Mano do céu. Esse aqui, ó. Sensacional esse aqui, mano. Mário Júnior e o Bruno Bert. Que isso? Caramba, desculpa, Maria. Eu não sou... Cara, que... Mano, pra quê? Que isso? What the hell, mano? Mas vamos lá, velho. Eu não sou a Maria. Desculpa, já pedi desculpa. Eu não sou a Maria, eu sou o sarrador profissional. O cara... Não. Ô, Bruno, por que que tu adorou falar, mano? Não, não sou a Maria. Eu sou o sarrador profissional. O cara vai falar isso 300 vezes agora. Vamos prestar atenção, mano. É que você tava na frente também. Na frente da onde? Na frente da sexta, ué. Você não sabe que eu sarro em todo lugar, na sexta. Eu adoro sarrar. Ai, lá vem. Eu gosto de sarrar na pista de skate e na cama elástica. Adoro. Sarrador profissional. Tá bom, o que que eu posso fazer pra você me perdoar? Sarrar comigo? Não, eu não gostei do seu problema. Que tal cineminha amanhã às oito? Ah, cineminha, sarradinha, pipoquinha. Oh, my God. Meu Deus, mano. Meu Deus. Galera, vamos ver aqui, ó. Tem mais vídeo dele, mano. Mas tem uns específicos que é da hora, mano. Vamos ver aqui, ó. Ele sarrando na cama elástica. Desafio do sarrador profissional. Cara, na cama elástica. Gabrielzinho é aqui, ó. Pulou, sarrou. Vamos matar uma criança, senão ela sarrar na cama elástica. Passa. Passa. Assim, então. Vai. O cara sarrando na cama elástica. Mano, ele não tá sarrando no carro, né? Ai, por que não vai? Ué, não fecha. Bruno, Bruno. O cara tá fazendo, mano? Bruno, Bruno. Bruno, meu Deus. Bruno, tá bem? Tá, mano. Tá suave, tá sarrando. Vamos lá. Ai. Alguém me explica o que diabos foi isso, mano. Na moral. Ah, tem uns últimos aqui dele que tá sensacional. Deixa eu ver se eu acho. Ó, ele sarrou no supermercado, mano. Duvido você sarrar no mercado, parte 1. Zé, duvido você sarrar no macarrão. Ó, você tá... Sarra no carrinho. Caraca, mano. Que isso, Zé? Ô, senhor, sarra no caixa? Sarra no caixa. Que isso, mano? Eu acho que porque tem dinheiro ele pode... Mano, isso aí eu acho que já é ridículo, mano. Coitado do pessoal que tá trabalhando e tal. O cara vai se sarrar no ar agora, mano. Eu declaro que essa casa se tornará a Sarrada House. Sarrada House. Caraca, mano. Os sarradores estão chegando. Os sarradores estão chegando. Boa noite, meu irmão, McDonald's. Qual vai ser o pedido? É... Primeiramente, não sei se você me conhece. Quem é você, irmão? Sarrador. Não, você tem cara de sarrador profissional. Ah, meu parceiro. Sarra comigo. Toma, toma. Caraca, mano. Os caras do McDonald's, mano. Não tem o que fazer, velho. Os caras foram sarrar. Mano, tem um vídeo aqui que é sensacional, mano. Vamos ver se eu acho. Mano, alguém me explica. Ó, ele devolveu a carteira pra ela, empurra ele. O outro foi lá, roubou. O outro fica com uma cara de... Oh, meu Deus. O que que eu vou fazer? Ele vai lá, murcha a barriga, devolve pra ela e atira, ó. Ui, eu sou foda, bagaralho. Eu sou o Bruno Berti. Uh, sarrei. What the hell, mano? Cara, o que que tá acontecendo com o mundo, mano? Eu só queria entender. Cadê, mano? Tem um que é muito engraçado que eu já dei uma olhadinha. O cara tá ali, olha pra cima, olha pro lado e sarra. Ah, tipo, esses são os vídeos dele, mano. Ele empurra a Minnie e fala... Tá, 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 começa a sarrar. Caraca, mano. É isso, mano. O cara, e o Mario de novo. O Mario falando com ele. Ele começa a sarrar, mano. Que que é isso, mano? Olha isso. Do nada, decidi tatuar meu macaco, meu filho, na minha coxa. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, mostro o resultado ainda hoje. Sarra comigo. Mano, o que diabos foi isso? O cara, não. Se bater 100 mil, eu mostro a tatuagem que eu fiz do meu macaco na coxa. Sarra comigo. Tipo, o cara do nada no final. Sarra comigo. Pé do céu, Bruno Berti. Sarra comigo. Cara, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha ali, ó. Sarra comigo. Sarra comigo. Opa, claro. Toma, tome. Tome, tome, tome. Sarrou com ele, mano. Cara, tinha um vídeo pra finalizar com chave de ouro. Eu acho que é mais antigo. Mas, gente, já tá acabando, infelizmente. Se vocês curtiram, comenta aí. E vamos lá, mano. Eu quero achar... Eu queria achar o vídeo, mano. O sarra comigo. Ele ficou até mais famoso, eu acho, depois daquele vídeo do sarra comigo, mano. Aí, Bruno. E aí, Mário? Maritinho, aquela ali não é a sua crush? Oh my gosh, ela mesmo, Mário. Oh my gosh. Mano, você já tem que ter nada que você vai fazer pra impressionar ela. Mas eu só sei sarrar. Vai, mostrei que você sabe. Ó. Sarra comigo. Não tá muito bom. Faz de novo. Sarra comigo. É, pode ser que... É, pode dar certo. Entendi. Sarra comigo. Sarra comigo. Agora sim. Agora. Tô esperando, vai dar certo. Vai dar caga nele, isso sim. Vai dar... Tá bem. Sarra comigo. Que isso, mano? Ele conseguiu. Não, mano. Nós conseguimos. Sarra comigo. Sarra com a gente. Sarra com o mundo. A vida é só pra se viver. Sarra comigo. Sarra com a gente. Sarra com o mundo. A vida é só pra se viver. Lindas palavras de Bruno Berti. Bruno Berti. Mano, sigam o cara no TikTok lá pra vocês acompanharem as sarradas dele. Arroba Bruno Berti. E é isso aí, mano. Se tiver um outro TikTok, ou outro YouTuber, ou alguém pra reagir assim, mano. Vem. Sarra comigo, vai. Sarra com... Sarra comigo. Deixa teu like. Que a vida é melhor pra deixar no like pra mim. Então, vem. Sarra comigo. Sarra comigo. Sarra comigo.